Vamos beber com amor de vaqueiro É paixão pra cada um O gaçom bota e cachaça que hoje eu quero beber Eu não sei da minha vida o que vai acontecer Se tudo que eu faço é por ela e a minha vida sem ela não faz sentido viver Hoje eu vim tomar cachaça e estou virado no trem Eu bebo uma e bebo dez, não é da conta de ninguém Eu bebo lembrando o passado, quem tiver incomodado beba uma aqui também Eu já quero tomar outra na mesa do botequim O gaçom faz um favor, traga mais uma pra mim Por uma mulher ingrata, papai morreu de cachaça e eu tô no mesmo caminho Amor de vaqueiro, paixão que não acaba nunca